Fala rapaziada, bom dia, estamos com uma Dyna 2008 aqui na Road Garage É uma moto peculiar da Harley Davidson que divide opiniões Uma moto que tem apaixonados e críticos que odeiam por conta das suas peculiaridades Vamos fazer uma manutenção básica intermediária nessa motocicleta E vamos mostrar para vocês alguns pontos de atenção nessa manutenção Essa Dyna está customizada com uma pintura caveira e duas rodas de liga diferentes das originais Está com cerca de 18 ou 20 polegadas e um Santo Antônio para levar garupa E de cara já vou mostrar para vocês aqui a primeira peculiaridade da Dyna Olha isso Estava prestes a cair Por que afrouxou o Filipec? Porque essa moto vibra bastante, mais do que um motor balanceado Esse motor da Dyna é o motor 96A, sem balancins E o motor da Softail 96B, B de balancins, balanceado Essa é a primeira característica que eu vou mostrar para vocês dessa motocicleta Bom, esse coxinho aqui, um fica aqui na dianteira, é bem fácil da gente visualizar E o outro fica ali na traseira, ligando o motor na balança e no quadro Ele costuma durar no máximo 50 mil quilômetros E ele fica batendo bastante, faz a moto vibrar, o quadro vibrar E vai afrouxando os diversos parafusos Essa é a Harley Davidson que ganha fama de afrouxar parafuso O outro coxinho está ali embaixo, é difícil a gente verificar Agora uma característica que eu posso dizer de cara aqui para vocês É que a balança dessa motocicleta O eixo é ligado aqui no conjunto da transmissão No bloco da transmissão do motor O que acontece? Como a balança é ligada aqui, não é ligada no frame É uma moto que ela é sujeita à instabilidade de chassi Você faz a curva, você sente o motor Conjunto motor, transmissão e balança Chacoalhando bastante É uma moto que você vai fazer curva e ela tem a característica de rebolar Até porque ela é bichoque E como a transmissão é ligada aqui no quadro por esse coxinho Acaba forçando bastante o coxinho também O coxinho fica aqui A gente vai verificar os coxinhos e vai fazer outras verificações Acompanhe Bom, como eu já estou aqui e a moto ainda está quente Vamos ter que drenar o óleo, o motor e transmissão Já vou mostrar para vocês aqui um ponto crítico da Dyna Eu já vi duas pessoas perderem a transmissão da Dyna Porque não souberam qual era o dreno da transmissão Galera, esse aqui parece ser o dreno do motor Mas não é Esse aqui é o dreno da transmissão O dreno do motor está aqui do outro lado Esse é o dreno do motor E esse aqui é o dreno da primária Ó, primária Motor Transmissão Muito cuidado quando for drenar o óleo da sua Dyna Você pode drenar um compartimento Completar com óleo novo outro compartimento Andar com um compartimento seco E o outro com muito óleo Eu já vi duas pessoas perderem transmissão da Dyna Porque drenaram a transmissão E botaram um litro a mais no motor Foram embora do Rio de Janeiro E quando chegou na Bahia Perdeu a transmissão Sempre olhe o manual de serviço Para você saber exatamente qual orifício você está drenando E qual recipiente que você vai colocar o óleo novo É uma característica dessa moto E de algumas outras Tourings também O óleo você completa por aqui Óleo do motor Óleo da transmissão Outra característica da Dyna Que eu já posso mostrar para vocês Ó, percebam O frame Ele tem essa proteção aqui Para você não acertar o cárter, né Em lombada Em meio fio Só que aqui ele fica mais rebaixado Ó, o frame aqui É mais baixo Do que o frame tubular da moto E do outro lado também Então quando você vai levantar a moto Vai apoiar Para levantá-la no elevador Perceba O elevador pega aqui E aqui A moto fica desnivelada Isso é um perigo O legal proprietário Que quer fazer manutenção na sua Dyna É ter um adaptador Para nivelar essa parte do quadro Com essa parte aqui E a moto ficar reta No elevador hidráulico Pronto Agora o nosso amigo Não vai mais perder O Santo Antônio E nem a garupa Bom, além dessa característica aqui Do link da transmissão Com a balança Com o frame Outra característica Que incomoda bastante É o recipiente aqui Do fio de freio traseiro Está em uma posição ingrata Debaixo da balança Quando você usa Uma chave Phillips normal Você Entra com a chave Viesada ali No parafuso O que acontece Se ele tiver apertado errado Você não consegue tirar Esse parafuso E não consegue fazer A troca do fio de freio Muita gente Deixa de fazer A troca do fio de freio Da Dyna Primeiro porque está Numa posição Que a pessoa não vê Quem não vê Acaba esquecendo E segundo Que é bem difícil Tirar mesmo Você pode espanar Aquele parafuso ali Muitos proprietários De Dyna Queimam a cebolinha Porque não trocam O fluido de freio traseiro Se você não troca O fluido de freio Ele fica tão sujo Que ele entope O mecanismo Da cebolinha E você acaba Perder a cebolinha A cebolinha da Dyna Diferente das outras Harley Davidson Você não consegue Colocar a cebolinha Do fusca Você tem que comprar A cebolinha original Da Harley Davidson Que é a única Que cabe Aqui na Dyna Essa moto aqui Ainda bem a gente conseguiu Fazer a troca Do fluido de freio Tá limpinho E a cebolinha Tá funcionando A contento Fala pessoal Tudo bem? Estamos aqui Com uma Dyna 2008 Fazendo a troca Do filtro de combustível Olha como saiu O filtro de combustível Dessa motocicleta Com 51 mil quilômetros Bem negro Bem sujo Estamos fazendo A substituição Já coloquei ali O filtro novo Na posição Agora vamos fechar Aqui com o clipe Continuar o serviço Então filtro novo Clipe na posição Se você quiser ver Todo o procedimento Na Softail Tem esse vídeo Que eu vou colocar aqui É só clicar E ver todo o procedimento Recomendo que vocês Troquem o filtro No máximo A cada 50 mil quilômetros Recomendado no manual Se não me engano São 40 mil quilômetros Agora a gente vai devolver Na posição original Aqui A carcaça Da bomba de combustível Travado na posição Não precisou Desconectar as mangueiras Agora vamos fechar A tampa Bom senhores Fechamos aqui Com o torque alternado O torque aqui É muito baixo E o macete A grande dica É sempre Fazer O aperto cruzado Você faz metade Do parafuso cruzado Depois vem a outra Metade dos parafusos Faz o aperto cruzado Um pouco de cada vez Para você fechar Essa tampa E essa junta De maneira uniforme Para que ela came De maneira uniforme E não tenha vazamento De combustível Posteriormente Uma Torx 20 Já conectei aqui A fiação elétrica Da bomba E o respiro O painel da Dyna Ele é preso Para quem quer saber Como é que tira o painel São três pontos de fixação Vou montar aqui E vocês vão ver como é que fica Perceba Esse afastador Esse afastador aqui Que também leva As roscas Que prende aquele acabamento Do tanque Devolvendo o marcador De combustível E apenas encaixado Tem um anel de borracha Aqui Provavelmente para evitar Vibração Bom, a gente passa a fiação Aqui da melhor maneira Devolvendo o painel O painel é fixado aqui Mais ou menos Na frente do banco A fiação passa Sob medida aqui Pronto Esses parafusos aqui Você não precisa tirar Tá Eu tirei Mas É Para Para o perfeito Encaixe Aqui no marcador Do combustível Você não precisa tirar ele Para remover Ele é apenas Para dar um perfeito Encaixe aqui no marcador E a gente põe agora A tampa Põe o acabamento E agora Começa a apontar Os parafusos Lembrando que O que prende mesmo O painel É esse parafuso Esse parafuso E esse parafuso Os restantes Só prendem esse acabamento Na posição Apertado Os três parafusos apertados E todos os outros Do acabamento Também Painel na posição Mais um serviço De troca de filtro De combustível Nessa Dyna 2008 Sempre que for Mexer na elétrica Retire o MaxFuse Para evitar risco De mau contato elétrico Queimar ECM Queimar bomba de combustível Enfim Retirem sempre o MaxFuse Da Dyna Fica aqui na lateral Ó Anotando Embreagem Trocou o óleo Então a luz do óleo Acendeu Apagou Tem que você trocar o óleo Verifica a luz do óleo Trocou o fluido de freio Também Vamos dar uma volta aqui É muito aconselhável Você fazer um teste Do freio Com asfalto molhado É só pra ancorar Tá bem Aí tá bom Dianteiro Show Gazeiro Dianteiro Estou dando uma daia Galera Alibade Ó O descanso da Dyna É atrás Não é aqui Igual a software Deixar o óleo aquecer Fazer as medições Se necessário Adicionar o novo óleo Aí trocou o fluido De freio traseiro Trocamos o fluido dianteiro Óleo da transmissão Motor primária Trocamos também O filtro de combustível Que é uma manutenção Que poucas pessoas fazem Eu recomendo fortemente Que vocês façam A cada pelo menos 50 mil quilômetros